A palavra de vida eterna do livro do Êxodo capítulo 23 versículos 20 a 23 Assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei Respeita-o e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde porque não suportará as vossas transgressões e nele está o meu nome Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus dos cananeus, dos eveus e dos jebuseus e eu os exterminarei Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos os santos anjos da guarda Que bom saber que nós temos a proteção de Deus, que o seu anjo, aquele que recebe a responsabilidade de cuidar de nós, vai à nossa frente, vai ao nosso lado, caminha conosco, nos mostra o caminho Não se trata de cometer a imprudência de jeito algum, de querer caminhar só pela sua cabeça A sua ou a minha, são modos de pensar muito limitados É preciso consultar a voz da consciência É preciso deixar-nos conduzir pelo anjo da guarda que o Senhor nos envia Contar com a proteção do anjo da guarda é importante Mas não só isso, é bom não entristecer o anjo Ao qual o Senhor confiou a nossa guarda A responsabilidade de que nós percorramos as estradas da fidelidade a Ele É palavra de vida eterna